Isso aqui parece coisa de filme, pessoal. Coisa de filme, aqueles filmes de espionagem, aqueles filmes repletos de ação. Mas, na verdade, é algo real e muito sério envolvendo o Irã, envolvendo os Estados Unidos, e envolvendo aquele país lá que começa com Is e termina com El. Você sabe muito bem, tá? Então, hoje é dia 11 de julho de 2024, hoje é quinta-feira, e o Serviço de Inteligência Norte-Americano deu aí uma declaração acusando o Irã de atuar dentro do território norte-americano. É isso mesmo. Existem vários filmes que retratam, gosto muito de filme, inclusive eu já, até já, recomendei uma série aqui pra vocês algumas vezes, eu vou recomendar de novo. É a série Teheran. Teheran. Teheran é a capital do Irã, certo? Porque mostra ali o embate, né, entre o Irã e Is e termina com El, tá? Então, muito interessante. Vamos ver isso aqui dos Estados Unidos. Tem tudo a ver. Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação. Então, deixa aqui o seu Ahavti, deixa o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda. É de graça, não dói a meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda muito mesmo. Agradeço, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, tá? Se inscreva no canal também, tem bastante conteúdo interessante. São sempre três vídeos por dia com muito conteúdo. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Também tem três e-books gratuitos de hebraico aqui. Muita, muita... Você não tem nada a perder, é só baixar os e-books no meu site estudodoebraico.com E se você quiser começar o seu curso de hebraico, primeiro link na descrição, estão todas as informações. Tem um depoimento lá do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, o teólogo, o pastor, ele fez um vídeo falando do meu curso, tá? Muito interessante. Pessoal, então é isso mesmo. Olha só. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos acusaram o Irã de provocar protestos, certo? No território americano. Protestos anti-Ismael. Alguém falou assim, Renato, em vez de você falar Is... Aquele país lá, Is... Que termina com... Fala Ismael. Então Ismael eu vou começar a usar. Ontem eu troquei por Brasil, não deu muito certo. Então Ismael, vocês sabem muito bem que é aquele país que eu tanto amo, os falantes de hebraico, tá? Então, é protestos anti-Ismael, exatamente. A gente sabe, né, que o Irã é um dos maiores financiadores. Inclusive, deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar algo aqui que eu tava lendo, que o André Leist postou, é muito interessante. Olha só o que que ele postou aqui falando do Irã. O André Leist é um cientista político, espero que esteja ativo, eu acho que não, saiu já do... Pera aí. Ele saiu esse... é uns stories que acaba sumindo. Mas o seguinte, o Irã, todo mundo sabe que o Irã é um dos maiores financiadores desses ataques que estão fazendo ali contra Ismael, tá? Eu espero que eu consiga postar esse vídeo aqui. Então, pessoal, os Estados Unidos ajudando este país, né, Estados Unidos ajudando Ismael, obviamente o Irã se torna um inimigo aí dos Estados Unidos e, obviamente, há sanções americanas também sobre o Irã, né? O Irã que está mais ligado à Rússia, mais ligado à China, mais ligado a esses países que formam, vamos assim dizer, este grupinho anti-ocidentais, né, que eles chamam dos imperialistas, dos colonizadores, aquela coisa toda que a gente já sabe, tá? Olha só, o... A diretora aqui do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos disse o seguinte, Nas últimas semanas, a gente do governo iraniano tem tentado explorar de forma oportuna os protestos e incursos relacionados lá no conflito, lá em Aza, certo? Usando um esquema que já vimos outros atores usarem ao longo dos anos. Ela falou que não... esses protestos não são desonestos, mas que há justamente essa... que o Irã acaba inflamando as manifestações das pessoas ali no país, né, e acaba, obviamente... Ou seja, é aquela coisa que são aqueles agentes pra desestabilizar a questão. Sabe o que é engraçado? E curioso também, né, Os Estados Unidos têm a questão muito forte de liberdade de expressão. Você sabia que você pode... Tem a questão da liberdade de expressão lá e tal. Você sabia que você pode queimar uma bandeira americana dentro do solo americano como protesto? Você sabia que você pode fazer isso? Inclusive, várias... Olha só que ironia. Várias pessoas desses países, né, que são contra os Estados Unidos. As pessoas são desses países que são contra os Estados Unidos. Estão dentro dos Estados Unidos fazendo protesto contra os Estados Unidos. Então, é aquela coisa, a pessoa entra na sua casa, ela quer ficar dentro da sua casa, e acaba inflamando, quebrando tudo dentro da sua casa. Você fala assim, Meu filho, o que você tá fazendo na minha casa então? Não? É, eu não gosto de você, eu não gosto da sua casa, aqui você... É, você faz tudo errado. Aí você fala assim, mas por que você tá aqui então? É uma hipocrisia tão grande um negócio desse, que eu falo, meu... Olha, é uma coisa... É uma coisa incrível esse negócio. Então, algumas pessoas acham bom... Aliás, o que você acha? Essa liberdade, de certa forma, exacerbada. Se é liberdade, já é... Enfim, é muito complicado esse negócio lá nos Estados Unidos. Você... A liberdade de expressão é uma coisa muito forte, né, que a gente vê o pessoal se manifestando ali, tá? Ela disse ainda o seguinte, A liberdade de expressar opiniões diversas, quando é feita de forma pacífica, é essencial para a nossa democracia. Disse ali a diretora do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Mas também é importante alertar sobre os atores estrangeiros que tentam explorar o nosso debate para seus próprios fins, que é justamente isso. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar disso aqui. Vai ter eleições americanas aqui, agora próximo. O mundo todo está de olho. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E te vejo em um próximo vídeo. Fique na paz. Shalom, shalom. Mulehi Traod, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.